Opa, e aí, tudo bem? Depois de ver o Nogitsune virar uma espécie de híbrido nesse filme de Teen Wolf, um tipo de lobisomem com raposa, surgiu uma dúvida de um inscrito lá no meu Instagram, ZSLipe, e hoje eu venho aqui respondê-la. Existe diferença entre híbridos e quimeras em Teen Wolf? E a resposta é um sim, e muita, inclusive. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente a principal diferença entre híbridos e quimeras em Teen Wolf, por que os híbridos são infinitamente mais fortes que as quimeras, e listar as vantagens e desvantagens de ser um híbrido ou quimera. Agora, te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e pelo seu compartilhamento. Vamos recuperar aí esse mais de um mês sem postar vídeos. Pô, até eu fiquei com saudade de postar. Bom, pra entender a diferença, nada mais justo do que tu saber o que é cada um. Quimera é um humano que recebeu cientificamente, dos doutores do medo, né, os poderes de pelo menos uma espécie sobrenatural. Essas criaturas não estão sujeitas às mesmas regras que as criaturas sobrenaturais reais, já que foram criadas pela ciência e não da magia ou do misticismo. Por exemplo, quimeras podem lidar com cinzas da montanha como qualquer outro ser humano. Apesar disso, é como se eles estivessem em dívida com o sobrenatural. Ou seja, algumas regras são rígidas demais pra serem quebradas. Meio que eles não têm a bênção do sobrenatural. Como, por exemplo, eles são incapazes de roubar o poder de um True Alpha, mesmo com as garras de um Garuda, e não podem acender o posto de Alpha, entendeu? É como se os doutores do medo só pudessem dar o básico do básico pra suas criações. De todas as quimeras que foram criadas, só o Mason foi realmente bem-sucedido. E, mesmo assim, ele só ficou tão poderoso por causa do espírito de Sebastian, e não especificamente pelo quimerismo dele. Já os híbridos são outra história. Diferente das quimeras, os híbridos Entenwolf são mestiços naturais de diversas espécies sobrenaturais, que acontecem em situações muito, muito, muito específicas. E, tipo, quando eu falo específicas, é específicas mesmo. Se liga só, dos três híbridos que conhecemos, apenas dois a gente sabe como se tornaram híbridos. Jackson se tornou um híbrido após morrer como um Kahnima e voltar com os poderes de um lobisomem ômega. O Nugitsune se tornou um mestiço, pois foi mordido pelo Scott no corpo clonado do Starios, e voltou com um corpo criado pelo Nementon, que manteve a licantropia. Em outras palavras, é um espírito de um raposa no corpo de um lobisomem. E o Garrett é um mistério, né? A gente sabe que ele é um mestiço de lobisomem com homem-leão. Na real, é lobo com leão, né? Realmente. A partir daí, é só teorias. Alguns vão teorizar que ele era um homem-leão que comeu a glândula pineal de um lobisomem e virou um mestiço. Outros vão dizer que ele foi um experimento dos bigodinhos. O Fendon vai até teorizar que nem híbrido ele seja. Na real, ele seria apenas um lobisomem que, assim como o Teuchelian, aprendeu um método de absorção de poder. Nesse caso, ingerindo a glândula pineal. Só que tudo é apenas isso. Teorias. Não dá pra saber como ele virou essa coisa. Apenas como ele virou um tríbido. Como o Jackson Wolfe sempre faz questão de mencionar. Ele virou esse mestiço de lobisomem, leão e cavaleiro fantasma, comendo a glândula pineal de um Ghost Rider. Então, aquela teoria de que ele teria comido a glândula pineal de um lobisomem alfa, não é tão viajada assim. E agora que você sabe o que cada um é, é fácil pra tu ter percebido as diferenças. Híbridos são naturais, vamos dizer assim. Eles simplesmente acontecem. Raramente? Com certeza. Mas eles acontecem. Já as quimeras são criações científicas. Eles não acontecem naturalmente como os híbridos. O exemplo óbvio é que todas as quimeras que conhecemos foram experimentos dos doutores do medo. E a, talvez, diferença mais bruta entre eles é o fato de que as quimeras não são nenhum dos seres sobrenaturais de verdade. Ou seja, eles não são realmente as criaturas do seu quimerismo. Enquanto que os híbridos são reais sobrenaturais, sendo afetados pelas regras das espécies que compõem o seu hibridismo. E é lógico que os híbridos têm uma vantagem monstruosa em relação às quimeras. Os poderes dos híbridos são de verdade. Como a gente viu ao longo da quinta e sexta temporada, a única vantagem de ser uma quimera é que tu não é afetado pelas regras das espécies. Só que tu nunca será, sei lá, um lobisomem alfa com o poder de um coiote evoluído, como o Theo desejava ser. Não, pode esquecer isso. Agora um híbrido tem a força e a fraqueza de ambas as criaturas que o compõem. Se tu quer um paralelo, pensa o seguinte, a cura de uma quimera é muito inferior à de um híbrido. Quem tu acha que se cura mais rápido? Tracy, quimera meio lobisomem, meio cânima? Ou Jackson, híbrido, meio lobisomem, meio cânima? É, o Jackson, porque ele é um cânima e um lobisomem de verdade, né? Em força bruta, esquece. Ok que era um alfa super aprimorado versus um ômega da Shopee, mas... Poxa, o Douglas deixa bem claro que ele ia partir o Theo ao meio se ele não fizesse o que ele tava mandando. Um exemplo muito melhor é a Tracy versus Malia e Derek versus cânima. Malia, um coiote beta, venceu a Tracy. Com certa facilidade, vai. E Derek mal conseguiu lutar de igual pra igual com o cânima, sem ser na crocodilagem, né? Na trairagem. E adivinha? Jackson ainda é parte cânima. É, o Jackson ainda é pau a pau com o alfa. E pensar que ele foi completamente desperdiçado nesse filme. Ah, que merda. É impotencial e, de novo, nem tem o que comparar. Os quimeras podem não ter os efeitos de ficar com os olhos azuis ou nem aperigarem de virar um crinos da vida. Mas nunca vão se tornar alfas ou mesmo ficar mais fortes por terem uma alcatéia. Esquece isso. Isso não rola com eles. Já os híbridos, por serem de verdade, sim, a gente até viu um alfa deles. E bom, tu pode se questionar agora. Poxa, mas o Maison era muito poderoso. Pô, ele era a besta de Jevaldã. E ele é uma quimera. Isso não significa que uma quimera, se for bem sucedida, ela é tão poderosa quanto um híbrido? Não é bem assim. Pra exemplificar e comparar, vamos pegar o Douglas. Assim como não foi o quimerismo do Maison que o tornou tão poderoso no final da quinta temporada, também não foi exatamente o hibridismo do Douglas que o tornou tão monstruoso de forte. Não é só o fato do Maison ser uma quimera que deu certo, que tornou ele indiscutivelmente a criatura mais forte da série. Foi o espírito do Sebastian que fez isso. Mas exatamente a licantropia única dele. Douglas também é algo nesse naipe. Ele seria sim, muito poderoso, por ser o meio lobo, meio leão. Só que o desgraçado é um alfa, aprimorado com o soro dos doutores do medo. Fora que ele ainda se tornou um tipo de cavaleiro fantasma com consciência. Não, não foi só o hibridismo que tornou o Douglas tão forte. Então, não. Uma quimera bem sucedida ainda não pode ser comparada em poder ou força com um híbrido. Uma vez que a gente nunca viu o que uma quimera bem sucedida normal é capaz de fazer. O mais próximo que a gente tem disso é o Theo. O Maison não vale. Mas nós já vimos em primeira mão o que híbridos, normais, entre aspas, né, podem fazer. Poxa, pra matar o Nogitsune, cara, precisou do sacrifício do Derek. Porque sozinho o Cão do Inferno não conseguia segurá-lo e carregar uma explosão de fogo do Inferno. Poxa, esse mesmo Cão do Inferno, cara, fazia uma alcateia de quimera se borrar de medo. Mas e aí, e você? Tu prefere ser um híbrido ou quimera em Teen Wolf? E qual tu queria ser? Rapaz, eu queria ser um híbrido, meio raposo atrovejante, meio jaguar. Sei lá, eu acho os dois espécimes muito fodas. E você? Comenta aí. Bom, essa é a diferença entre quimera e híbrido em Teen Wolf. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No Mais é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho